Música 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 1, 2, 3, 4 Música E aí Música Fala, eu é o Matheus Trazendo mais um vídeo aqui pro canal CDV Esse vídeo vai ser aquele Aquele vídeo lá que eu falei que ia fazer De perguntas e respostas Ano passado Perguntas Ano passado Vocês entenderam É um vídeo de perguntas E respostas E eu vou pegar As perguntas Do último vídeo Último? Mas sei lá qual vídeo que foi Eu deixei um aviso aí Pra vocês deixarem as perguntas Nos comentários Primeira pergunta É da Ana Seren Minha prima é nois Me salve aí um beijão Ela perguntou Como se conquista uma vida? Primeiro passo Você ter que Chegar nela Assim ó E aí gata Furmeza? Vem cá Bom Eu não sei conquistar uma mina Porque eu sou ruim pra caraca Essas coisas né? Então Fica difícil responder essa pergunta Então vai ser foda Meu cabelo está uma merda de novo Vai ser foda Falar pra você conseguir Conquista uma mina Porque tem Jeitos fáceis Jeitos difíceis Jeitos... Essa é minha resposta Um beijo aí Na série Minha prima aí É a nois A segunda pergunta é da Maria Eugênia Oliveira Com quantos paus Se faz uma canoa? Eu não sei quantos paus Com quantos paus Se faz uma canoa Porque eu não sou Não sou aqueles caras Marcineiro isso Eu não sou marcineiro Pra saber quantos paus Eu ia falar Eu ia falar outra resposta Só que Essa ia ficar muito Glicênica aí no... Você entendeu né? E assim ia ficar Mais de 18 Pim Então é isso Um beijo aí pra Maria Eugênia É isso o nome dela? Maria Eugênia Oliveira Um beijo aí A segunda pergunta foi da Giovanna Beiruti Fala como foi seu primeiro beijo O meu foi muito engraçado Mas conto o seu Pum O meu Foi tipo Muito Apertado Como assim vamos dizer né? Porque Graças a O cara de cabelo Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo foi tipo Apertado demais Porque Foi tipo Muita pressão em cima de mim Porque eu Era beijo ainda Então Aí Eu tava Eu já tinha terminado com a Mina Mas ela Aí eu cheguei lá Aí o Guilherme O Guilherme É o meme desse cara aí É o Guilherme É esse mesmo Aí ele falou assim É Mateus Chega mais Chega mais Juntos dois aqui Juntos dois aqui A gente fez por pressão mano Aí eu falei de boa Fui lá Fiquei assim esperando ela Porque é ela que não queria Então não ia forçar Lógico né? Então Eu sei que ela vai estar assistindo Esse vídeo E ela vai ficar Sei lá como ela vai ficar Então foi Foi tipo Aconteceu o bagulho Todo mundo Ai Caralho Meu braço Eu bati meu braço Ó Fui tentar fazer uma coisa Demonstrando um Explodinho meu braço Aí a Aí a diretora Ouviu tanta gritoria Que veio Sentou nós na mesa Aí quem podia ir embora sozinho Que eu moro do lado da escola E pá Eu me safi Eu e mais os caras aí Um dia foda Aí eu cheguei em casa Hoje é sexta-feira Pum 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 Só que tipo Eu não contei pra ninguém Porque Bagulho é louco Bagulho é na caixinha Tá ligado? Então é isso Um salve para Giovanna Beirut Um beijão aí Você compareceu No vídeo E perguntou Isso é do JP Piton Super XG Quantos anos? Quantos anos eu tenho? Eu tenho Treze anos Falam que eu tenho dezesseis Mas eu tenho treze anos Então os caras Então os caras estão Smokers 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 Um salve aí para você JP Piton Acho que isso aí Joga FPS hein filhote Hahaha A próxima pergunta É do José Luiz Arantes Não sei se eu falei seu nome certo Mas descobri que seu nome é escroto né Escroto Não é É diferente Isso aí Diferente O que você O que prefere ficar sem? What? Ou sem Face? Prefiro ficar sem Face Porque no Facebook eu nem mexo Estou começando a mexer para Para criar a página do canal Já vou avisar aqui Já criei a página Vou deixar aqui no link No link? WTF Man? Vou deixar aqui na descrição O link da página Tá ligado? É nóis Lá vai ter Perguntas A gente vai falar com vocês Por lá mesmo Tá ligado? Porque aqui pelo Youtube Lançar um vídeo a cada Pergunta E a resposta tá foda Viu? O editor tá Fudei tudo aí E zoa tudo Pergunta do Eric Gomes Convidaria uma amiga para assistir Star Wars? Convidaria mas tipo Ó Tá faltando hein Eu convidaria sem dúvida Porque eu queria assistir Mas eu não assisti Porque eu comprei uma televisão Aí o dinheiro foi PUTAL Tá ligado? Porque o bagulho é louco mesmo Um salve aí pro Eric Gomes Eu convidaria Obrigado aí por perguntar aqui pra esse vídeo Bianca Silveira Qual foi o seu maior mico? Bom meu maior mico Foi tipo Eu tava voltando Tinha indo pra natação e pá Aí eu tava voltando assim Aí eu tava voltando assim Pensando assim Na morte da bezerra Tinha só uma caminhonete Estacionada mais pra trás assim Tava assim ó Aí eu Aí eu tava com a minha empregada antigamente Tá ligado? Aí ela falou Cê tá bem? Cê tá bem? Cê tá bem? Ai meu Deus Aí eu levantei Ô Pete Get up Get up Get up Mas tipo Tinha gente pra cacete Na rua velho Nossa Eu levantei Eu caiu já O que aconteceu? Ah Eu não caí Cês tão louco Eu atropecei aqui filhote Os caras ficam imaginando coisa Ó as ideias maluco Ó as ideias Um beijo aí pra Bianca se ver Silveira Que ajudou As perguntas A fazer as perguntas Se não esse vídeo não saia né Sem perguntas Não tem resposta Tá ligado? Um desconhecido Pedisse pra beijar sua bochecha Você daria Um soco Deixaria Ou daria um soco nele E saia correndo Qual seria a sua opção? Depende Se for uma mulher Eu deixo Mas se for um homem É só um aperto de mão E é nó Se for mesa Valeu falou Então Mas se o cara Beijasse Eu não sou Porque eu não sou violento Imagina eu não sou violento não Que isso? Não sou violento não Eu violento? Olha as ideias Acabou os comentários? Acabou os comentários? Fudeu Acabou os comentários? As perguntas? Acabou Então eu vou ter que encerrar o vídeo Infelizmente Já tá Ficando longo Já Deixa Sai Caralho Então eu vou ter que finalizar o vídeo aqui Infelizmente Tô brincando Tô brincando Tô nada Tô nada Tô mal Tô mal Gordão Cê é louco É Eu vou ter que Finalizar o vídeo aqui Porque Acabou as perguntas Se você pergunta Não tem resposta Mas esse vídeo Eu acho que vai ser bom Se você gostou Deixe seu like Aí embaixo E o comentário Com o que você achou Do vídeo Firmeza? Eu vou deixar As redes sociais aqui De nós três E mais um link Da página do Facebook Então é isso galera Valeu Falou Tchau Tchau Tchau